Opa galera, e aí? Bom dia, como é que cês tão? Querem banana? Começando um vídeo aqui bem aleatório, fazia tempo que eu não gravava um vídeo aleatório pra vocês, né? Tamo aqui na rua, adivinha ainda, na casa da minha mãe, como já era bem padrão, né Má? E a Bia tava com saudade, pediu pra gente ir lá, a gente vai lá um pouco. Ó quem tá passando na rua, gente, a Pérola, toda feliz que vai na rua. A gente não tá levando a Yasmin, porque a Yasmin é xarope das ideias, quer morder todo mundo, quer ficar fazendo bagunça, a gente acaba não levando ela. E o Má também vai dar esse negócio aqui pra Bia, que é o algodão, né? Ele pediu, ai Pérola, ele pediu pra levar pra Bia, porque a Bia usa, faz bastante maquiagem, ele falou que não usa muito, né Má? Mas, enfim, se precisar é barato, é só comprar, né? Olha, gente, o que o Má fez. Má, segura aqui pra mim, rapidinho. Olha, gente, o Má fez uns, tipo uns negocinhos de padaria, sabe quando você vai na padaria ter aqueles negócios bonitos, aqueles salgados, enfim. Ele fez no canal dele, Má, você gravou fazendo? É, ele gravou pro canal dele, enfim. A gente vai levar pra minha mãe, pra Bia, né, pro pessoal lá experimentar, ver se tá bom. E vocês vão acompanhar se eles gostaram, que eu vou obrigar eles a comer. Brincadeira, mas enfim, vocês vão ver o nosso dia, hoje é um domingão. Tava friozinho, mas parece que tá começando a esquentar, né Má? É, mas enfim, é, tá aqui, né, chove. Mas enfim, vocês vão acompanhar no dia com a gente, e quando eu chegar lá, a gente volta. Chegamos, gente, aqui na casa da minha mãe. A Pérola já veio, tudo bem? A Pérola já tá fazendo charme aqui, já chegou toda. O que a Yasmin tem de ódio, a Pérola tem de amor. E ó, o Má fez pra vocês, e é pra vocês comerem, pra me mostrar no vídeo se ficou bom ou não. Só que, vou comer. Agora? Mas eu tenho que trocar de camiseta, porque essa vai me dar muito feio. Tem que trocar de camisa. É camiseta de faxina, a minha eu quero gravar por causa da minha. Olha, tira essa câmera! Bom dia! Bom dia, minha irmã! Bom dia! Bom dia! Acorda, minha irmãzinha! Acorda, minha irmãzinha! Gente, olha! Me solta! Eu trouxe um negócio pra você. Então, que fofo! Eu quero que nós experimente pra ele gravar. Ah, acorda! Vamos lá, trouxe pra nós experimentar. Pérola, vem Pérola! Vem Pérola, aqui ó! Você vai dar um pai! Vai, Pérola! Comidinho! Aqui, Pérola, aqui ó! Aqui, Pérola! Olha, gente! Elas vão experimentar o negócio que o Má fez. Tá gelado, vocês nem esquentaram um pouquinho. Ah, não é! O Má de fundo, só observando, né, Má? Acho que só tá tomando o que desfalo, né? Ficou bom, Má? Mostra no vídeo. Olha, gente! Ficou assim, ó! Foi a primeira vez que ele fez, né, Má? E... Ficou muito bom! Tá ótimo! Ficou bom, Má? Cada vez vai ficar melhor! Olha! Falei pro Má que eu vou comprar ingrediente pra ele fazer toda semana agora. Já vamos escrever o Má no Masterchef. Gente, isso aqui ficou muito bom! Uma delícia! Tô mesmo! Aí ele trouxe um extra aí pro pai da dona Bia, né? Sabe quem é bom de fazer pão recheado? A fã do canal número um, a Tia Meire! Olha só! A Tia Meire é uma cozinheira de mocheira! Vamos na casa da Tia Meire comer coisinha! Tia Meire, deixe dicas, por favor! Olha, Tia Meire, isso aqui tá bom! No chefe dos seus pão, não! Olha que delícia! Olha, tá maravilhoso! E aí, Bia, gostou? E agora... Agora nós vamos, adivinha, passar o dia com você, dona Luciana? Ah, é? É! A Bia tava quase chorando, pelo amor de Deus, venham me ver! Primeiro ela expulsa a gente, depois ela implora! Agora nós vamos ver aqui ver o Haru e o Melior? O Haruzão tá aqui, ó! Oi! Oi, que eu tava com saudade do meu xarope! Esse cachorro é chato, gente! Só pegar e abrir a boca! Ah, esse é arroz! Isso aqui, olha, gente! Agora, olha aqui o meu preto! Vem cá, Melianas! Vem cá! Gente, Melianas tomou banho! Tá tão cheirojo! Tão machinho! Fértil! Tá brilhando! Olha, gente, como brilha esse lindo! Essa lindeja! Gente, quando eu peguei ele, ele não era do tamanho nem da cabeça dele! Quando eu peguei ele na rua! Cabia no bolso! Agora, é essa lindeza! Ô, meu Deus, o que que foi? O que que foi? O que que foi? Gente, ele é o cachorro mais lindo deste mundo! Vem! Vem cá! Vem! Mas ele é cagão, gente! Ele é medroso! Não pode bater o pé que ele sai correndo! Né, meu Deus? Mas tem que vir ver ele! Porque ele fica com saudade! Aí ele chora! Ele chora, né, meu filho? A Bia tem um trabalho de escola pra fazer uma maquete! Aí ela e o Mai estão aqui trabalhando! Quando a maquete estiver, né, pronta ou quase pronta, eu vou mostrar mais pra vocês! A gente teve que prender a pérola, porque ela tá querendo pular aqui! Ela quer ajudar! Ela quer ajudar! Enquanto isso, a minha mãe tá fazendo o almoço! Diogo Sala tá fazendo o almoço nenhuma! Que isso! Que isso! Olha, eu vou ajudar! E a pérola, coitada! Ó! Não tem que fazer arras! A pérolinha tá chorando! Olha, gente! Agora a gente deu uma pausa! Olha como tá bagunça! Tamo na produção! Vamos almoçar, né, Má? Tá com fome? E você, mãe? Eu também! Vamos ver o que que é! Linguiicites! Tem feijão! Tem arroz! Ó, a Bia já fazendo o prato dela! Tá com fome, Bia? Você vai filmar o meu prato? Sim! Vai ver o tanto que você come! Mas, enfim! A Bia tá rebelde, né? Tá revoltada, né? Mas... É! Minha irmã maravilhosa, né? Mas... Bora comer! Olha, gente! Já fizemos as montanhinhas! Elas... Xiu! Elas é... Coisa de casa... De guarda-ovo, né? Esse negócio aqui de papelão! É... Pintado! Aí eu tô fazendo os troncos das árvores, eu tô pintando com tinta... Minha mãe tá procurando cola quente, pro Marcelo fazer uns detalhezinhos aqui... Né, má? E eu também trouxe espuma... Que eu fui lá na casa da minha avó, mas eu não gravei, não... Fui lá na casa da minha avó buscar... Que vai fazer os negócios... A Bia tá cortando essa espuma aqui... Mas vai ficar bem legal, galera... Eu espero que a Bia tire uma boa nota, né? Enfim... Espero, né? Pessoal, acabamos de tomar café aqui... Né, mãe? Vamos até... Deixa eu ir lá... Galera, a gente parou de fazer o projeto... Ele tá aqui, ó... Spoilerzinho, mas não tá terminado ainda... Por quê? Ele tá aqui no cantinho... A gente... A minha mãe vai comprar alguns materiais que tá faltando... Por exemplo, cola quente... E tinta que tá faltando... E a gente vai continuar amanhã... Mas... Calma aí... Mas, enfim... A gente... Né, tomamos café... Agora estamos aqui de boa assistindo uma TVzinha... E vamos passar o resto do dia provavelmente por aqui, né? Já que não tem muito mais o que fazer, né? Pessoal, estamos saindo aqui agora da casa da minha mãe, né, má? E, galera... Olha isso... Ó a neblina... E não tava assim, né, má? O má pintou a unha, gente... Olha... Combinar com a blusa dele... Mas, enfim... Tamo indo pra casa... Eu acho que já já eu vou encerrar esse vídeo... Foi o dia inteiro na casa da minha mãe, basicamente, né, má? A gente ficou aí desde cedo, basicamente... Enfim... Foi um vídeo bem aleatório aí... Tava, né... Ajudando a Bia e tal... Mas é isso... Quando chegar em casa... Eu volto pra... Pra atualizar vocês... Olha, gente... Chegamos em casa... Aí eu deixei a Yasmin dar uma voltinha aqui na rua... Que ela adora, né... Vai fazer o xixi dela e tal... Olha isso, gente... Uma neblina... Não dá pra ver direito... Mas tá muito, muito, muito... Tá bem fechado... Ó... Perolinha, cadê você? Oi, filha... Oi... Você apareceu, bebê... Você apareceu... Mas como eu tava dizendo... Olha, gente... Tudo... Tudo neblina... Já entramos aqui pra dentro de casa, galera... O Má ficou ali um pouquinho fora comigo... Né... Com as meninas... Aí... Entramos agora... Colocamos um franguinho aqui no... Vamos colocar na pressão, né... Pra fazer a janta... Porque amanhã... Amanhã é segunda... E tem que trabalhar e tal... Né... Então... Vamos deixar a janta preparada... E, enfim... É isso... Agora tá batendo uma preguiça... Uma vontade de assistir alguma coisinha... Talvez série... Mas, enfim... Vamos ver... Gente... Eu já... O que é? Já... Né... Ai, gente... Tira a grande mapeada... Já... Mexi o coisa... Coloquei o feijão... Coloquei os negócios... O garoto... Não sei o jeito... Por quê? Enfim... Nada... A gente tava vendo série ali... Só que esse garoto dormiu, gente... Esse garoto... Tá... Fala que vai ver série... E dorme, né... Mas, enfim... Já tá tarde... A gente voltou da minha mãe... Ficamos vendo série... Fiz comida... E agora a gente vai... Terminar de fazer comida, né... Mas eu vou encerrando esse vídeo... Porque já tá ficando meio tarde... Né... Foi um dia bem aleatório... Ficou uma boa parte do tempo na minha mãe... A... É? Ai, eu tô sem graça... De que? Mas, enfim... Né... Não esquece aí de curtir... Comentar... Compartilhar... Seguir nós no Insta... Enfim... E acompanhar o canal... Se inscreve no canal do Má também... Né... E até o próximo vídeo, galera... Tchau! Tchau! Tchau!